No capítulo anterior Pirralho, você é o único ato Tem coragem, não é? Por que você quer saber disso? Mas é? É Então Eu diria Que uma coisa ou outra Você ainda não me conhece ainda Como assim? Não te conheço Volta aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não Obrigado.